Bagunça aí tudo logo, vai! Se eu ando a rir, eu levei a boca do sapá da nossa raia Noita manhã, tá todo mundo louco Quem tá bebendo joga a mão pra cima e diz Eu venho a notícia do rio É, tá burra! Eu venho a notícia do rio Bagunça, bagunça, bagunça Se eu não só tô no rio Caducanão, caducanão Eu tô catucanela e rendendo A galera da estância tá aí marcando presença Prens! Eu, 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 eu Hoje eu acho que é outro calor Tem que ter que sair com a narada Mas cigarro, mas cigarro, é cigarro demais, menino Descia uma barra, não nada apareceu Apareceu uma narra e eu levei a boca Sobrando a maçã na linha Chamei o convite Vamos perceber, quer um cigarro? Alce, peraí, ó, vou lá, dá pra ir Eu venho a notícia do rio O couro tá cumprindo Eu venho a notícia do rio O couro tá cumprindo Já era sabendo, valeu O dedo, o dedo, o dedo Vai devagar, devagarinho Vai, muda Eu tô catucanela e rendendo Eu tô catucanela Eu tô catucanela e aprende Sobrando o rio O dedo, o dedo, o dedo O dedo, o dedo, o dedo, o dedo O dedo, o dedo, o dedo, o dedo O dedo, 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 o Obrigado.